O glorioso hino, doutor de Juro, do Matisse da Avenida Santos Chitara, um dos heróis da independência da Bahia, secretário de Navadir, do Orquestre Pirajá, Bahia Brasil. O eiro Nacional! 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 Noitavo título da Canção de Colômbia, se vencer o título do Bahia do Rio. Empate para os meninos. A vitória do Rio. O título do Ciclose, o campeão, o campeão, o campeão. Acho que era a Canção do Bahia. Ciclose, o campeão, o campeão, o campeão, o campeão, o campeão. O dar ainda está em palco, continua o Bahia, Brasil. Xair. Van. Xecentes, Van. Quatro, Paulo, Paraíba. Seis, Paramito. Xecentes, Cazumar. Cinco, Edmar. Dezenove, Caturne. Oito, Jardim. Dez, Colominho. Onze, Viginho. Teó, número nove. Técnico, Quintino, Barbosa. Portanto, trio de amizade. Já em Gramado. Luiz, Praga de Oliveira. Paulo, Taço, Pregal. José Carlos, Franco. De Oliveira. O trio de amizade para Bahia de Ferra. E Bahia da Nação de Colômbia. Esporte a vida, saúde e alegria. Para a chique, porque... Porque é a chique, porque é a chique, que 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 é a chique, Obrigado.